E aí galera, beleza? Aqui é o Marcos Tenta enxergar até o Dereck desse vídeo aqui, beleza? Olha quem eu apoio, olha, 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 olha Apoio o Dereckito! Aceita, apoia o Dereckito, senão o V não vai lamber sua bunda, sua vida, tá? Daqui a pouco eu vou trazer o como que eu passo, falou e tchau! Apoio o Dereckito